Eu vou te mostrar um caso agora que é revoltante. Uma idosa de 81 anos, ela foi espancada. Ela tava dormindo, essa mulher que você tá vendo aqui comigo, ó. Ela tava dormindo, tava na própria casa aqui na Grande São Paulo. Ela não lembra de nada. Ela mora só com o marido, o seu Davi, que tem 80 anos de idade. Há quase um ano ele sofreu um AVC. Ele não anda, ele não fala. Essa mulher, a dona Hemosília, ela conta que durante o dia, um homem chegou na porta da casa dela e disse que queria ajudar o casal. Essa aposentada, ela disse o seguinte, que esse homem ficou o dia todo na casa, mas que ele foi embora na parte da noite. No dia seguinte, a cuidadora chegou pra trabalhar, encontrou a mulher deitada, cheia de hematomas. A polícia tá tentando juntar as peças pra poder investigar esse mistério. Dona Hemosília, de 81 anos, mostra as marcas da agressão e diz que sente dores por todo o corpo. Agora tá aparecendo as dores, aparecendo na perna, aparecendo na coluna, apareceu aqui, botou isso aqui pra eu doer, apareceu as manchas aqui, vi as manchas no rosto. Depois de um dia eu dou, apareceu as manchas tudo. A idosa conta que não conseguiu ver quem estava dando socos, porque o agressor a surpreendeu dormindo. Além de apanhar, dona Hemosília teve 300 reais roubados. O que a senhora faria com esse dinheiro? Quebrar a porta, pagar a luz e a água, telefone, comprar as coisas pra ajudar que ele tá doente. Esse vídeo foi gravado um dia depois da agressão. A idosa aparece com hematomas graves pelo rosto. A dona Hemosília vive nessa casa apenas com o marido, o seu Davi, de 80 anos. Acontece que o senhor sofreu um AVC há quase um ano e ficou assim, sem poder andar e também sem falar. Os dois vivem com a ajuda de alguns parentes que vêm aqui durante a semana e alguns dias uma cuidadora contratada vem aqui ajudar com o seu Davi. Acontece que em um domingo algo muito estranho aconteceu. É que no dia do roubo, dona Hemosília conta que um homem chegou na casa dela de dia, que queria ajudar com os cuidados com o marido dela. O que ele fez aqui durante o dia com a senhora e com o seu marido? Quem tá na comida, tá dando a ele a comida. Deu a ele a comida. Ficou, ficou, ficou. O cabo foi embora, fechou o portão, fechou tudo. O homem passou o dia com os idosos. Ele falou o nome? Esqueci o nome dele. A idosa conta que o homem foi embora à noite e ela acredita que ele tenha voltado de madrugada para roubá-la. Quando de noite voltou, quem voltou de noite não foi ele? Foi ele, sim. Quando uma funcionária chegou para trabalhar na segunda-feira, ela encontrou a porta de entrada assim, completamente aberta. E a chave estava no trinco, só que para o lado de fora. Andando pela casa, ela percebeu que essa porta, que dá para um outro quarto, que vivia trancada, estava arrombada. Isso porque aqui, a dona da casa guardava um dinheiro. Essa caixa também foi arrombada e o dinheiro tinha desaparecido. A cuidadora estranhou a casa aberta, já que dona Emozília sempre deixa tudo trancado, o que aumenta a suspeita de que o ladrão agressor seja o mesmo homem que passou o dia na casa dos idosos. A dona Emozília e o seu Davi vivem nessa casa, que fica em uma rua sem saída. Eu tentei conversar com alguns vizinhos, mas ninguém quis dar entrevista. Isso porque eles têm medo. Segundo os vizinhos, este homem, que teria passado o dia na casa da dona Emozília, teria feito outras vítimas aqui na vizinhança. Depois que ele fez isso com ela, a gente ficou sabendo de outras pessoas. Dona Emozília fez boletim de ocorrência, mas está com medo de ficar em casa. Estou com medo dele vem de noite. Ele vem, eu estou dormindo fora. Estou dormindo fora. A senhora nunca mais vai confiar em alguém que chega no seu portão? Não confiar em ninguém mais. Esse é um monstro, né? Esse não tem amor nem por ele mesmo. É meio estranho, porque ela disse que uma pessoa, que nem ela sabe dizer quem é, pediu para entrar porque queria ajudar o casal e ela deixou essa pessoa entrar. E depois foi agredida quando estava dormindo, né? Então, esse é um mau problema das pessoas de idade, que não tem, que os familiares estão distantes. Gente, você tem uma mãe, pai, tio velhinho, tem que ligar todo dia, tem que passar para saber todo dia. Ah, mas eu trabalho. Não é importante que você trabalhe, mas passe. E outra coisa, para as pessoas de idade, tem que ser orientadas a fechar a porta, não deixar nenhum estranho entrar. Mas as pessoas ainda na idade dela têm um coração bom, ela deve ter dado comida, deve ter dado água, porque tem gente ruim que passa e acaba assaltando. Então, é necessário. Agora, a polícia precisa investigar também e saber quem são essas outras pessoas da rua que também teriam sido vítimas desse homem.